Acerte o passo que tá na hora Acerte o lado, venha pro lado de cá Nenhum passado do jeito que era E nenhum presente do jeito que está O vento tá soprando ao nosso favor Juntos podemos, mas juntos podemos mudar Depois de tudo que a gente já passou Tá mais do que na hora da gente mudar A gente sabe, a gente sente, a gente vê Sua capacidade de forçar pra trabalhar Iguatu agora é Marco Sobreira Esse cara é diferente para renovar Iguatu já lhe abraçou Agora é Marco Sobreira A história vai mudar Acerte o passo que tá na hora Acerte o lado, venha pro lado de cá Nenhum passado do jeito que era E nenhum presente do jeito que está Acerte o passo que tá na hora Acerte o lado, venha pro lado de cá Iguatu vai votar no 12 Agora é Marco Sobreira É hora de mudar Vai ter água boa Vai ter mais emprego Vai ter mais saúde, mais educação Vai sim! O povo junto com Marco Sobreira Nossa cidade só ganha com essa união Marco Sobreira Não tem maracutaia Preparado, experiente Esse cara é diferente Diferente! Com ele a nossa história vai mudar Cuida tudo de gente que quer fazer diferente Com Marco Sobreira A gente vai pra frente Vem com a gente, vem com ele, vem com a gente! Vem, vem! Acerte o passo que tá na hora Acerte o lado, venha pro lado de cá Nenhum passado do jeito que era E nenhum presente do jeito que está Acerte o passo que tá na hora Acerte o lado, venha pro lado de cá Iguatu vai votar no 12 Agora é Marco Sobreira É hora de mudar É 12, é trabalho, é Iguatu pra frente Esse cara é diferente, é hora de mudar Marco Sobreira Mua soa mais exacerbação do jeito que estava Gigantic Legenda Adriana Zanotto